Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você confere Gaúchos Fernando Schaeffer e Viviane Jungblut conquistam medalhas em provas do Circuito Europeu de Natação. Paraguaios voltam a vencer no Rally de Velocidade de Erechim. Mais de 50 mil pessoas acompanharam os três dias de provas. E mais uma entrevista aqui no estúdio sobre o Circuito Gaúcho de Paddle e ainda a Liga Nacional de Futsal e o Brasileiro de Ginástica Artística. TVA Esportes está no ar! Muito bem! Os gaúchos conquistam medalhas em provas do Circuito Europeu de Natação. Fernando Schaeffer em Mônaco e Viviane Jungblut na Itália. O Brasil faturou também três ouros. Os pódios foram conquistados no último dia da primeira etapa do Mare Nostrum, um dos mais importantes do Circuito Mundial de Natação. O canoense Fernando Schaeffer chegou em segundo lugar e ficou com a prata nos 200 metros livres, mesma prova em que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As douradas vieram todas em provas de 50 metros. Bruno Fratos no Nado Livre, João Gomes no Peito e Nicolas Santos no Borboleta. A competição encerrada no último domingo em Mônaco foi preparatória para o Mundial de Budapeste em junho, na Hungria. Já Viviane Jungblut conquistou a medalha de prata na etapa de Alguero, na Liga Europeia de Águas Abertas, com o tempo de 1 hora 58 minutos e 36 segundos. A nadadora do Grêmio Náutico União ficou bem próxima do título, que foi conquistado pela húngara Mira Smikzak, que venceu na batida de mão. Agora, hora de entrevista aqui no TV Esportes. No próximo final de semana acontece a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Paduel, em Santa Maria, na região central do estado. E para falar sobre a competição e também sobre a modalidade, a gente vai bater agora um bate-papo com o Márcio Silva, ele que é presidente da Federação Gaúcha de Paduel. Bom dia, Márcio, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre os números, o que está sendo esperado para esse circuito, para essa segunda etapa do Circuito Gaúcho de Paduel. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. A gente está muito feliz, a gente vem com o recorde no número de inscrições aí, depois que o Paduel já viveu um bom momento na década de 90, somente agora ele está voltando com força total, ele esteve adormecido por um tempo, então agora, nessa era moderna aí do Paduel, aonde foi introduzido o vidro ao invés de alvenaria, antes a gente tínhamos somente quadras de cimento e tijolo, como a gente brinca, agora o vidro ele predomina. No estado, hoje a gente tem em torno de mais de 300 quadras, sendo que dois terços dessas quadras já são de vidro. Então, a gente está muito feliz, como eu estava falando, a gente está hoje aí encerrando as inscrições, já tem mais de 250 duplas inscritas, isso são mais de 500 atletas, então é o maior torneio já que uma federação no país já fez, então Santa Maria já está aí entrando para a história com esse torneio. Nessas 250 duplas estão divididas em 35 categorias, e essas duplas estão somando pontos aí tanto para o estadual, tanto para o ranking estadual, quanto para o ranking brasileiro, para poder representar o Brasil em competições internacionais. Tu falaste em categorias, quais são as categorias? Masculina e feminina, mas também tem questão de idade, né? Tem, tem as categorias primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e iniciantes, tanto masculina quanto feminina. Depois tem as categorias por idade, as infantis, daí que pegam sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18. E depois tem as categorias por idade, né? Daí vem a feminina, tem a categoria para 30, que é dividida em A, B e C. Aí depois tem a 40 e a 50. E as masculinas também, são 35, 45 e 55, também divididas em categorias A, B e C. E às vezes tem uma que chega até a D. Show, show. Tu falaste em jogos, né? Quantos jogos são esperados nessa, que é o maior, né? Tu disseste. E também, quantos jogos são esperados, quantos clubes estão envolvidos também nessa segunda etapa? Temos aí, então, três clubes que estão envolvidos. São 16 quadras de vidro em Santa Maria. Santa Maria até está de parabéns, o pessoal. Tem uma estrutura fantástica lá em Santa Maria. A gente tem aí, então, mais de 400 horas de jogos programados. Isso aí vão ser em torno de 400 jogos. E o evento estará acontecendo nesse final de semana. Inicia na sexta-feira, por volta das 18 horas. São três clubes. A nossa sede principal será o Esquadra. E teremos também jogos no Star e no CESLA. Muito bem. Como é que está o calendário do Paddle aqui no Rio Grande do Sul? A gente vai ter ainda esse ano mais duas etapas. Tem uma etapa no final de agosto, que deverá ser em Pelotas. Pelotas, hoje, é uma das principais cidades do Paddle no Estado. E aí, a última etapa, que vai ser na primeira quinzena de outubro, essa etapa deverá acontecer aqui na Grande Porto Alegre, essa disputa. Muito bem. E aí, saem os representantes que vão representar o Brasil, futuramente também, em competições internacionais também. Exatamente isso. Fechando a etapa de Porto Alegre, a gente fecha o ranking do ano de 2022. E aí, esse ranking também compõe o ranking nacional, que é o ranking da COBRAPA, que é a Confederação Brasileira de Paddle. E do ranking da COBRAPA, sim, saem os representantes que acabam nos representando em torneios sul-americanos e mundiais. Muito bem. Bom, o Rio Grande do Sul tem um bom número de praticantes do Paddle. E se destaca no cenário brasileiro. Qual a razão, nesse sentido, de ter tantos praticantes no Rio Grande do Sul? Hoje, Marcelo, o que acontece? Hoje, o Brasil já é a quarta potência do mundo em Paddle. O Paddle hoje é muito forte na Espanha. O torneio mundial acontece na Espanha todos os anos. Tem um circuito mundial profissional lá. O segundo país onde tem mais praticantes é a Argentina, a nossa vizinha aqui. Depois vem Portugal, até pela proximidade com a Espanha ali. E depois vem o Brasil. E, no Brasil, o Rio Grande do Sul, sim, é o estado que mais força tem no Paddle. Até por ser um esporte que veio... Esse esporte entrou no Brasil através do Uruguai. A Argentina influenciou muito o Uruguai e o Uruguai acabou influenciando o Brasil. A primeira quadra de Paddle do Brasil foi em Jaguarão, na década de 1990. Então, isso veio trazendo... Essa cultura vem subindo. Hoje a gente já tem várias quadras até em São Paulo, já tem quadras no norte do país. Mas, enfim, essa cultura é muito forte no Rio Grande do Sul, porque esse esporte entrou primeiro para o Jaguarão, depois para o Santana do Livramento, e ele foi invadindo o nosso estado com esse esporte que provei da Argentina. E uma característica é um jogo de muita interação. Gerações, entre gerações jogam, podem disputar um jogo do Paddle. Existe muita essa interação também. Tem bastante essa interação, é um jogo muito familiar, de amigos, e é um jogo muito dinâmico. Porque no tênis, como eu estava comentando contigo antes, no tênis, se a bolinha passar por ti, acabou o ponto. E no Paddle, não. A gente tem as tabelas ao fundo, que são ou de vidro ou de alvenaria, a bolinha pode pegar na tabela e tu consegue devolver. Então, ele traz muito dinamismo entre amigos, entre casais jogarem, é muito comum ter torneios mistos de casais jogando, e famílias. A gente tem lá, em Camacuã mesmo, eu cito sempre um exemplo, eu sou de Camacuã, tem lá uma família onde jogam o neto, a mãe e os avós. Então, os quatro compõem três gerações diferentes, eles fazem um jogo, e o nível técnico, ele fica muito similar. Então, é possível fazer um jogo bom, com três gerações da família. Muito bem, show de bola. Então, só fazendo essa lembrança, o próximo final de semana acontece a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Paddle, em Santa Maria, na região central do estado. O pessoal está todo mundo convidado para poder conferir. Todo mundo convidado. Vai ter, sábado à noite, tem também um coquetel lá para os inscritos, tem o show, está todo mundo convidado a assistir os jogos. Vai ter jogos de primeira categoria masculina, primeira categoria feminina. São jogos muito bons de olhar. Quem quiser nos acompanhar através do YouTube da Federação Gaúcha de Paddle, e quem puder nos prestigiar, faça seu chimarrão, vai estar friozinho, vai estar gostoso. Vai lá assistir conosco esse grande evento aí que vai marcar a história do Paddle no Rio Grande do Sul. Show de bola. Márcio Silva, presidente da Federação Gaúcha de Paddle, muito obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Obrigado, Marcelo, por ceder esse espaço ao nosso esporte, que só vem crescendo. Sempre. Valeu. Bom, aí mais de 50 mil pessoas acompanharam o Rally de Erechim, de velocidade aí. Paraguaios mantiveram domínio e venceram mais uma vez. Terminou neste domingo a 24ª edição do Rally de Erechim, um dos mais importantes da América do Sul no Rally de Velocidade. Ao longo de quatro dias, mais de 50 mil pessoas acompanharam as especiais e os Super Primes, prova que acontece em uma pista fechada de dois quilômetros, onde os carros largam lado a lado. Nos mais de 140 quilômetros pelo interior de Erechim, teve muita velocidade e alguns imprevistos, como esse capotamento dos brasileiros Victor Correia e Maicon Souza. Situação parecida com o piloto Martin Thomas, do Paraguai, que faltando apenas 3 mil metros para o fim da prova, também capotou. Na mesma especial, esse outro carro do piloto Marcos Vinícius da Silva, o Tucci, teve problemas na parte elétrica e pegou fogo. Em todas as situações, os pilotos e navegadores conseguiram sair sem ferimentos. No pódio, seguindo o favoritismo paraguaio das últimas edições, a prova teve mais uma vitória com sotaque castelhano. Mas novidade entre os estrangeiros. O piloto Augusto Bestar e seu navegador José Luiz Dias, campeões do Rally do Paraguai no ano passado, venceram pela primeira vez em Erechim e superaram os favoritos Gustavo Saba e Fernando Moussan, campeões por 5 vezes da prova brasileira. Ambos competem na categoria RC2 4x4. Entre os brasileiros, o campeão nacional no ano passado, Ulisses Bertoldo, e o navegador Marcelo Dalmuth, foram os mais rápidos, vencendo também na categoria Rally 2 4x4, ficando em quarto no geral. A etapa de Erechim foi a terceira do Campeonato Sul-Americano, a terceira do Brasileiro e a segunda do Gaúcho. O evento também arrecadou mais de 6 toneladas de alimentos que serão entregues ao programa Mesa Brasil do SESC. No automobilismo, os pilotos gaúchos conseguiram resultados modestos nas quatro horas de Interlagos, a segunda etapa do Império Endurance Brasil. Marçal Miller foi o melhor entre os gaúchos ao finalizar a prova na oitava posição. O Porsche 911 GT3 do piloto de Nova Hearts estava lutando pela vitória bem perto do fim, mas um furo num pneu arruinou os planos do trio formado por Miller, Ricardo Maurício e Marcelo Viscondi. E na estreia do novo carro da MC Tubarão, o Tubarão 11, a equipe de Campo Bom conseguiu chegar ao final da corrida. Com Thiel Andrade entre os pilotos, o protótipo número 5 foi 21º na geral e 7º na categoria P1. Ainda na P1, Anderson Toso e Gabriel Robb completaram apenas 36 voltas. Já Cláudio Ritch e Fernando Poeta, gaúchos que disputam a P2, também não foram felizes em Interlagos, nem concluindo a etapa. Na classificação geral, a corrida foi vencida de forma incrível pela dupla Cacá Bueno e Ricardo Batista, com um Mercedes AMG GT3. Eles largaram da última posição por conta de uma punição nos treinos, mas com um ritmo forte e aproveitando os problemas dos concorrentes, repetiram a vitória do ano passado. A terceira etapa do campeonato está marcada para o dia 18 de junho, em autódromo ainda por definir. E a Sojipa fecha com três ouros no Brasileiro de Ginástica Artística, realizado em sua sede. A competição reuniu os melhores atletas do país. Primeira colocada na prova de salto sobre a mesa nas finais do Troféu Brasil de Ginástica Artística no último sábado, a Sojipana Andresa de Lima arrematou mais um ouro no domingo, desta vez no solo. O segundo título em sua primeira competição na categoria adulto foi o melhor presente dos seus 15 anos, comemorados ontem. Com 12,967 pontos, a paraense da Sojipa superou Gabriela Barbosa, do Pinheiros de São Paulo, e Caroline Pedro, do Paraná. No salto, a campeã obteve média de 12,833. No masculino, destaque para João Prunes, também da Sojipa, que alcançou a melhor média no salto, 14,425. No cavalo com alças, ouro para o paulista Francisco Barreto. Nas argolas, o mineiro Gabriel Barbosa e Caio Souza foi campeão no salto sobre a mesa e nas barras paralelas. Na barra fixa, ouro para Arthur Nori. Rebeca Andrade venceu nas paralelas assimétricas. E Flávia Saraiva, também do Flamengo, na trave. TVA Esportes de hoje está chegando ao seu fim. A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri